Vai! 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 Eu Venho lhe dizer Se ele não se apelar Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Meu Tudo Vai me correr Sua vitória Chorará Os dias Vem só a terra Mas eu não consegui Ela não se entenda De aceitar Quando você vai Ela Chora Ela Chora Ela Chora Ela Chora Ela 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL